Eu sou a Maíra, tenho 33 anos, moro aqui há quase 10 anos. Venho para cá desde que nasci aqui, conheço aqui há muitos anos mesmo. Então, cresci praticamente aqui nessa terra. Maíra, comenta aqui, a gente ouviu esse monte de Jussara aí, comenta pra gente aí um pouco de coisa. Então, a Jussara é essa palmeira, essa aqui mesmo, ela produz uma frutinha parecida com o açaí. Ela é uma das cinco espécies ameaçadas do Brasil. Ela produz uma frutinha parecida com o açaí. O açaí atualmente é bastante consumido aqui no Brasil, né? Algo parecido com sorvete congelado, com frutas. Lá mais pro norte ele é consumido até salgado também, com alimento salgado. É super nutritivo, tem bastante vitaminas. E a Jussara, ela é um parente próximo do açaí. Ela não é um açaí mesmo, ela é um parente próximo do açaí. O açaí, ele é nativo lá do norte do Brasil e a Jussara é nativa daqui dessa região. Aqui, da mata original, assim, se perdeu muita coisa? Então, a mata daqui do redor da pousada, por exemplo, ela é uma mata secundária. Ela é uma mata bem preservada, mas ela já não é a mata primária, a mata que existia aqui antigamente. Por quê? Aqui existia muita extração de madeira, tanto pra construção de casas, como pra construção de canoas, artigos pra pesca, porque aqui é uma região que sempre foi de pesca antigamente, agora que ela tá mais voltada pro turismo, né? Então, aqui teve, durante muitos anos, muita extração de madeira. Aqui, os pescadores costumavam utilizar muito o guapurubu, né? Que é uma árvore que tem bastante urubu, inclusive, atrai bastante urubu, é uma árvore bem alta. A madeira, eles utilizavam a madeira mais grossa, mais antiga, eles utilizavam bastante pra fazer as canoas. Mas, antigamente, muito antigamente, tinha muito pau-brasil, né? Mas, sumiu bastante. Hoje, assim, eu vi que aqui é parque. Tem polícia ambiental? Tem alguma fiscalização que impede o desmatamento? Ou vocês acompanham, assim? Tem, tem, mas não é uma polícia que tá sempre aqui, né? Ela aparece quando tem algumas denúncias, né? Eles aparecem, pessoal do Ibama, porque aqui faz parte do... A maior parte de Trindade faz parte do Parque Nacional da Bocaina, né? Então, quem tem que tomar conta do Parque Nacional, de qualquer Parque Nacional, é o Instituto Chico Mendes, né? Chico Mendes. Então, o pessoal vem pra tomar conta, mas não tá toda a época do ano. Por exemplo, no inverno, quando vem menos gente, eles não estão aqui presentes todos os dias. Mas, na alta temporada, que aí tem muita visitação, aí eles estão sempre aqui. Essas todas... é todas essas palmeiras. Como vocês conseguiram manter, assim, todas essas palmeiras aqui? Então, ela originalmente já tinha algumas das plantas aqui, né? Mas a minha mãe achou muito interessante, ela já sabia que tinha esse lance dela já estar em extinção. E aí ela quis espalhar mais, então ela pegou, fez mais mudas e plantou mais. As mudas aqui é semente, no caso? É semente. Foi de semente mesmo. Se deixar que nem ali, eu vi que tem ali a caixinha. Caiu a semente, ela já brota? Já? Não. Cai a semente, ela costuma brotar. Ela precisa de umidade, uns dois dias de umidade, mais ou menos, pra ela ficar apta no solo, pra ela ficar apta pra brotar. Aí ela brota. Vocês plantaram mais algumas variedades aqui? Algumas plantas? Então, a gente plantou algumas plantas, algumas árvores frutíferas, que são nativas da região, da Mata Atlântica. E algumas que não são, porque a gente queria... O que você sentiu? Se dá bem aqui, nessa terra, assim, que as que não são nativas? Não, elas se dão bem, sim. Tem muitas plantas que se dão bem. Apesar de ter muita formiga... Tem muita formiga, você pode comentar. Formiga... Aqui tem muita formiga, é natural. Tem formiga carnívora, tem formiga cortadeira. Tem muita, muita variedade de formiga aqui. Tá bom, obrigado, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.